Música Cardeal presente aqui em Maniaçu, distrito de Caeteté, Bahia Nós estamos no sudoeste do estado, participando do desfile aqui da festa da mandioca e dos vaqueiros Olha nós aqui registrando todos os momentos para você da nossa TV Cardeal Um abraço Música 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 Meu amor brigou comigo, não queria me beijar, rodeando o jardim, passeando no pomar Quando ouviu meu beija-flor, suga a perfume da flor, seu coração se abrandou e voltou a me procurar Meu beija-flor, meu beija-flor, do Israel se peneirou, que a sarda mudou de cor, voou pra lá e pra cá Meu beija-flor, meu beija-flor, do Israel se peneirou, que a sarda mudou de cor, voou pra lá e pra cá Meu beija-flor, meu beija-flor, do Israel se peneirou, que a sarda mudou de cor, voou pra lá e pra cá Música Meu beija-flor, meu beija-flor, do Israel se peneirou, que a sarda mudou de cor, voou pra lá e pra cá Meu beija-flor, meu beija-flor, do Israel se peneirou, que a sarda mudou de cor, voou pra lá e pra cá